Oi, a bonitona chegou. Eu tava aqui lembrando, assim, quando você tá numa espera de médico. Ai, só, ai, doeu a noite inteira, ai, que dói isso, ai, que dói aquilo. Gente, isso é cansativo, porque não fala de um sonho, de uma viagem, de coisas positivas, né, pelo amor. É aquele negócio, né, que nem eu disse no vídeo anterior, você está onde você se põe. Por exemplo, tem o Miguelzinho, ele tem oito anos, é meu sobrinho, coisinha mais linda. Toda hora que você fala, tá tudo bem, ele fala, tá tudo ótimo. Eu perguntei pra ele, né, por que você sempre diz assim, tá tudo ótimo? Ele disse, tia, porque tem que falar assim, porque se não tiver ótimo, daí fica. Olha que coisa sabida nesse mundo. Coisa mais linda. A gente deve ficar assim mesmo, falar isso mesmo, né. Vamos refletir agora nesse fim de semana sobre o Miguelzinho, né, sobre como ele diz que é o certo. A gente tem que ser feliz sempre, tem que estar tudo ótimo. A vida é assim, a gente tem que querer e ficar ótimo.